Galera, enquanto a programação e horários, tá? Então a gente tá programando aí para começar a cronagem às 8 horas da manhã, certo? No máximo uma hora de cronagem, acho que a gente consegue fazer até mais rápido se for muito bem organizado, se a galera ajudar, tá certo? E aí vamos passar um briefing rapidinho e tirar dúvida, no máximo das 9 até 9 e meia. Quanto antes a gente terminar a cronagem e tirar dúvida, enfim, a gente consegue começar o jogo antes, tá? E rolar mais tempo de jogo ou de repente terminar mais cedo, porque muita gente aí gosta de almoçar com a família de domingo, enfim, beleza? Previsão de mais ou menos entre 3 a 4 horas de jogo depende muito da dinâmica do jogo, de como vai acontecer, tá? O que mais que a gente poderia falar aqui? Bom, de novo, só para dar uma reforçada, galera, teremos Ranger, tá? A ideia não é punir ninguém, não é duvidar de ninguém, a gente não quer duvidar de ninguém, a gente quer operador com honra, operador com amizade, com lealdade, é isso que a gente quer, é isso que a gente está buscando. Mas se um Ranger chegar até você, de repente, para perguntar alguma coisa, para verificar sua quantidade de bebê, para de repente te orientar alguma coisa que ele viu você fazendo errado, galera, não leve a mal, tá? A ideia é evoluir, melhorar a nossa qualidade de jogo, melhorar a nossa união e ter cada vez mais jogos com padrão elevado, tá certo? Valeu!